Na montagem de um câmbio ou caixa de engrenagem, costumamos lavar as peças com querosene. Algumas pessoas utilizam óleo diesel ou gasolina. O querosene de certa forma é melhor porque ele rende um litro é suficiente para lavar as peças porque embora o querosene permaneça com a aparência suja, mas ainda lava. Após colocar o óleo 90 na caixa de engrenagem ou câmbio, costumamos colocar um pouco de graxa branca no vedador do eixo para que ele possa vedar melhor. Isso apenas é uma, ou seja, é uma seta de cada um. Não estou com esse vídeo querendo ensinar a outros mecânicos. Este vídeo é apenas para ajudar algumas pessoas que querem conhecer um pouquinho ou conhecer além de trabalhos executados por certos mecânicos. Costumo deixar sem essa mola do garfo porque muitas vezes a bomba dupla ocorre defeitos costumeiros. Porque a mola, por algumas vezes, dá defeito na pressão da mola da bomba. Esta mola, chamada mola do eixo, ela resolve fazer o manejo das alavancas. Uma revisão mecânica, preferencialmente, será bom substituir os núcleos completos das alavancas. Para que não possa haver quebra dos antigos. Preferencialmente, novos. Para um bom rendimento da lavadora. Anéis de apoio com a alavanca, a agitação um pouco levantada, o eixo sobe um pouco. E nós vamos colocar os anéis de apoio. Anéis de apoio para ajudar a centrifugação. Onde vai ficar a bucha de apoio. Com a ajuda de um alicate, nós colocamos os anéis de apoio. Agora eu posso empurrar a alavanca. E depois colocar essa alavanca da centrifugação. Agora nós vamos apertar o parafuso que prende as duas alavancas. O nome dessa peça chama-se mola. O parafuso prende as duas alavancas. Após isso, colocaremos o magneto. Colocamos graxa branca. Ou uma graxa mesmo amarela. Ou uma graxa de boa qualidade. Para lubrificar o eixo. Um detalhe. Eu não coloco a mola do eixo. Ou seja, do garfo. Porque, costumeiramente, pode ocorrer defeito na bomba dupla. Algumas pessoas colocam. Eu não estou colocando porque As lavadoras Brastempis antigas do ano de 1987 para cá Foram fabricadas sem a devida mola do garfo. Porque a mola do eixo faz a função dela. Com a embreagem Já montada A caixa de engrenagem O câmbio Já está Pronta Repito Não sou professor Isto é apenas para ajudar Algumas pessoas Que desconhecem Certos princípios Ou querem ser ajudadas Comentários ofensivos Não serão aceitos Trabalho há 25 anos Com honestidade E transparência No ramo de lavadoras Brastempis Não y sou professor Objetun Osaka São um 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 Obrigado.